olá amigos do youtube hoje estou fazendo uma trilha aqui no vale do ribeirão das garças estou à procura da orquídea estan roupia florindo no habitat natural aqui nesse despenhadeiro estou a caminho vem comigo estou chegando no ribeirão das garças um rio que foi muito importante em minha região hoje ele está praticamente sem vida devido à poluição que vem do município de garça triste de ver que nos anos 70 muitos piqueniques fizemos aqui neste rio que tinha muitas águas limpas e hoje está praticamente sem vida vamos em frente moçada vocês vão gostar dessa aventura vem comigo belas e palmeias florindo com o seu belo azul estou a caminho na minha trilha gosto dessas caminhadas quanto mais distante para mim melhor belos vales belas colinas várias nascentes várias cachoeiras este lugar é distante da minha cidade oito quilômetros mas hoje está um dia belíssimo e eu gosto muito de caminhar e eu gosto muito de caminhar me faz muito bem a saúde ao corpo e a alma ainda mais para chegar numa cachoeira que existe essa raridade ainda dessa estan roupia que a minha região virou raridade logo estarei descendo esse belo vale verde esse lugar maravilhoso distante porém preservado já vejo o rio próximo e vou subir o rio dois quilômetros de nascentes de rio procurando plantas também para mostrar para vocês até chegar na nossa estan roupia que eu sei que ela ainda vive nesse lugar que há muitos anos eu tive o privilégio de vê-la vamos juntos vamos subir aqui é o habitat natural da baunilha tem várias baunilhas subindo pelas árvores no solo mais subindo pelas árvores aqui na mata já passou a época de floração chegamos moçada aqui está ela com sua beleza rara poucas flores esse ano não é época boa de florada esse ano não foi bom mas ainda dá para mostrar a vocês esta beleza que está totalmente escondida neste vale que eu não conto a ninguém onde está para não ser devastada como as outras que tinha nesta região resta em dois lugares só em minha cidade nesses nessas cachoeiras mas eu já não identifico certo onde é por isso na minha região tem muitos vales muitas cachoeiras então fica difícil encontrá-las porque esse lugar é bem deserto longe da cidade e de dificílimo acesso assim essa joia rara está salva olham que maravilha seu perfume exótico é único poucas flores está perfumando todo o ambiente é uma maravilha da natureza nossa estã roupia a nossa orquídea nativa nossa região obrigado moçada até mais tamo junto sempre valeu obrigado a quem veio visitar meu canal ao meu inscrito fiquem com deus muito obrigado tamo junto sempre abraço